A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv. E o Pai, Senhor Jesus, no intuito de evitar repetitivas e inoportunas inagações, meu Pai, Senhor e Deus, determinou que após invocá-lo com sereno a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno, reino e fome, Deus imponível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para te ouro sempre, ó Pai, que o paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou a emissora do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentando assim, os ignorantes zombando de mim, Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continua sendo o mesmo que dos ficaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote e introduzir no milhetinho e dizer, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou indecrito pelo homem. Somente o demônio, herói disposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da deliciosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo, que escuto o meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta que é de Luciano, do Rio de Janeiro. Bom dia, Inri. Estava reparando que parece que o ser humano não evolui muito ao longo dos milênios. Os desejos do homem de hoje são os mesmos de milhares de anos atrás. Desejo de poder, dominar o outro, busca pelo prazer, os sentimentos mesquinhos também continuam os mesmos. Parece que só a tecnologia evolui. Por que isso? Estamos a serviço da tecnologia? Parece uma missão da raça humana promover o avanço tecnológico. Bem, meus filhos, a tecnologia tinha que evoluir, porque eu já vacinei, até para se compreender que eu mesmo vacinei a dois milhares. Que eu disse que quando eu voltasse, todo o olho me veria. E como todo o olho poderia me ver, se não através da evolução tecnológica, se não através da UER? Como poderia me ver? Então, hoje, todo o olho pode me ver, sim, em qualquer lugar da dimensão terrestre, em qualquer país, basta conectar-se com a UER. Esses dias ainda eu vi, me chegou pela internet, mensagem de um cidadão lá do Portugal, lá do interior do Portugal. Diz que viajou muito. Foi para a Índia. Morou dois anos na Índia. Morou, eu não sei, eu nem disse qual foi a profissão. Morou na Alemanha. Morou em vários países, que agora eu não lembro os nomes. E ele está com 76 anos, cidadão. E ele disse para mim que agora voltou para a terra dele, lá no interior do Portugal. Vocês não lembram o nome da terra dele lá? Não. E ele agora, ninguém ali lembra, mas eu sei que é no interior do Portugal. Ele agora mandou uma mensagem para mim, que diz que, olha só, respondendo a pergunta do Luciano do Rio de Janeiro, que agora, de repente, ele tocou na internet, com 76 anos, hein? Ele disse que agora ele está aposentado, ele disse que está na reserva, provavelmente seja militar. Ele disse que, de repente, parou lá na internet, comigo e Cristo. E começou a estudar, 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 estudar. E daí me agradeceu. Agradeceu ao meu pai por eu estar aqui na terra. Ele é de Carvide, Portugal. Como? O nome de cidade, Carvide. Carvide é o nome da cidade, Portugal. Olha só. Eu nunca tinha visto esse palácio na internet, então ele mora lá, né? E ele, já que está aí, tem o primeiro nome dele, pelo menos? Seu nome dele é... Só o primeiro nome. Diamantino. Diamantino. Tem, porque não poder, também, declinar o nome inteiro, para ninguém ficar perseguindo também, né? Então, na época, que existem os contrários, né? Então, ele falou, olha só, tecnologia. Some ele com aquela médica lá da Austrália, também, que nunca tinha revisto, a Marlene, que também diz que de madrugada, na busca na web, descobriu o Ingrid Cristo. Mais outros, mais aquele outro lá de Três Corações, né? O... Hélio Krauss. Hélio Krauss, e aí vai. É uma varada de todas as partes do mundo, alguém vai na web e localiza, e aí se cumpre aquela parte que eu disse, a Brinandos, que quando eu voltar, todo olho beberinho. É óbvio que... Olha bem, meus filhos, que foi lá no século que eu reencarnei, que Deus inspirou cientistas a fazer essas máquinas fantásticas, tanto a televisão, quanto a web, que é a grande rede, avassaladora. É com a web que se cumpre o que eu disse, que todo olho beberá. Muito bem, agora voltando, até se alguém puder mostrar aí na internet, onde é que está escrito, dizia um pouco ali, que se mostra, tá? Agora, ainda na tecnologia, respondendo a pergunta dele, quando eu falei a dois anos, que quando eu voltasse, viria sobre as nuvens. Olha, nesses 30 e poucos anos que eu... Porque eu estou com 44 anos de vida pública, mas 30 e poucos que eu digo quem sou, desde 1980, quando eu digo 70, não. Muito bem, então preste bem atenção. Onde eu chegava, os fanáticos diziam, os impostores, os impostores, não, Jesus, quando vieram para a Minas Duvens, não, Jesus, quando vieram para a Minas Duvens, assim que eles gritavam, histéricamente. Ora, meus filhos, quando eu fui para a Europa, quando eu vim da Europa, quando eu vou daqui a São Paulo, sempre vou sobre as nuvens. Graças à tecnologia que avançou nesses dois milênios. Então, mas de novo, no século que eu reencarnei, que Deus inspirou os cientistas a fazer essas máquinas fantásticas, com as quais posso vir de um lado ao outro, sobre as nuvens. Uma vez, quando eu estava indo para a Alemanha, eu chamei a atenção dos meus discípulos, eu digo, olha aqui na janela, nós estamos indo sobre as nuvens, está vendo? E os fanáticos, eu me gritava histericamente nos estúdios de televisão, muitas vezes ao vivo, Jesus, quando vieram para a Minas Duvens, claro, mas é na mente doentia deles, eles achavam, quando eu chegasse na Terra, que em qualquer país do mundo, onde as pessoas olhavam para sempre, e eu vim voando nas nuvens, sem a máquina voadora, entende, meu filho? sem essa fantástica máquina inventada por inspiração divina, e sim que eu vim voando com as asinhas, assim, peladão, porque eu teria ido para o céu sem a túnica, uma vez que minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, eu viria peladão, só que Deus agregara, nos últimos dois anos, umas asinhas em mim, para eu poder me voar. Assim que eles deliram, esses me gritavam histericamente, durante esse ano. Então, muito bem, está explicado aí, que a tecnologia é fundamental. Agora, há uma explicação, por que o homem continua patinando na mesquinheza, na inveja, nos sentimentos pequenos, um querendo comer o outro, um querendo matar o outro, um querendo roubar o outro, é que cada um de vós pode descer lá no fundo do poço, ninguém pode descer mais baixo do que qualquer um, cada um de vós, nem subir mais alto. Enquanto que um ser humano, ele está reduzido à mesquinheza, à inveja, a querer os filhos que é dos outros, essas coisas são assim. Como o ser humano, até compreender o significado, a vantagem de colocar a cabecinha no travesseiro e dormir bem, ele é vítima dessas tormentas. Então, a pergunta que provavelmente ele gostaria de saber é por que Deus nesse domínio lá não melhorou, não fez os homens mudarem, né? Porque Deus é perfeito, ele deixou os homens purgarem, deixou os homens sofrerem com suas envergas, seus olhos, para depois evoluir. Tem pessoas, sim, aqui no planeta Terra, que já passaram por tudo isto e que agora já olham em um outro patamar. Já não tem inveja, já não tem essa ambição desenfreada, que o ser mais feliz que existe na face da Terra, meus filhos, é aquele que consegue estar em paz e ser feliz em companhia de si mesmo. para chegar a este ponto, meus filhos, tem que patinar bastante, tem que navegar bastante. Então, eu espero que ele tenha compreendido que a evolução tecnológica faz parte da promessa divina e que ainda bem e que Deus permita que mesmo depois da eclosão nuclear sobre algumas, alguns resquícios dessa evolução que não vamos acreditar que tudo vai sumir, né? Alguma coisa há de sobrar para a posteridade, para os herdeiros da Terra, né, meus filhos? Até a vista, meus filhos, até já. Edu de Salvador, o que em reaja do sistema de crenças da LBV? Sistema? De crenças. Ah, LBV. Bem-vindo, isso aqui é uma coisa, é uma pergunta, eu não posso responder, ah, eu acho que são todos uns esquizofrenos, onde é milagre, não, ou estão seguindo o fato profeta, o lobo com pedra de ovelha, que eu avisei, Mateus 24, versículo 5, 24, não, eu tenho que explicar como é que essas pessoas bem-intencionadas caíram na armadilha do lobo com pedra de ovelha, é isso que eu tenho que explicar, porque, porque, na verdade, o Zanur anunciava, anunciava o auxílio Zanur, de onde nasceu a LBV, anunciava sistematicamente no Rio de Janeiro, durante anos e anos a minha volta. Ele anunciava, Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará, como há dois mil anos do tempo de João Batista, que anunciou, era a minha precaução, acontece que ele se esqueceu de avisar, nessas vezes que ele anunciava, que quando ele desencarnasse, iam usar as coisas que ele falava para explorar o povo, que iam usar os ensinamentos, as mensagens dele, para chantear o diário dele, no salário, para instituir creches, em nome de Jesus, ah, Jesus, telefona aqui para a SUS, perguntando se podemos contribuir com a creche de Jesus, assim, na cara de pau, e vem com uma conversa comprida, e as pessoas bem intencionadas, as pessoas honestas, trabalhadores, ah, eu vou ajudar, sentia para a creche de Jesus, ele disse, vindo as minhas criancinhas, então vou ajudar, entende? Aqui em Brasília, quem estudar bem, vai lá ver na internet, tem histórias sobre a LBV, daqui em Brasília, eles foram obrigados, uma vez, a comprar todos os nais que circulavam na época, porque eu vou montar um processo contra ele, ou esse lobinho que ficou no lugar, o Paivanete, um processo de falsidade, um monte de coisa, eu não lembro agora, em quantos artigos ele foi encontrar, claro que com o dinheiro, ele foi indo, ele foi dando, foi conseguindo tampar os buracos, que todos os brasileiros que me ouvem sabem como é que ele conseguiu, né? E aí, ficou isso, está aí, tem muitos processos, se alguém for lá ver nos arquivos, tem muitos processos que montaram contra ele, mas, vocês sabem muito bem como é que funcionam essas coisas. Então, o pessoal da LBV, eu conhecia alguns deles, e eles estão, são a maioria de pessoas bem intencionadas, honestos, que pensam que estão dando dinheiro para as crianças humildes, que estão dando para a creche de Jesus, que estão dando o dízimo para Deus, para o reino de Deus, igual que os outros lobos com velha e ovelha, também chantageiam o dízimo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, aleluia, por isso que meu pai me mandou com nome novo, e está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, reitero uma vez mais, que eu virei com nome novo, para quê? Para que todo mundo soubesse que Jesus é um nome obsoleto, um nome que, hoje em dia, tem até cachorro com nome de Jesus, é, tem um gigoló, já conheci, tem cachorro com nome de Jesus, então, por isso que meu pai me mandou com nome novo, que é para que os filhos de Deus pudessem compreender, basta eles vão lá no Apocalipse 3, versículo 12, previsto que eu via com nome novo, e também está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado por minha geração, rejeitado por quem? por aqueles que seguiram os lobos com pernas de ouvir, que usam, analisem bem esses que ficam falando Jesus, analisem bem, olhem bem para o rosto deles, olhem bem para o rosto deles, e vocês vão ver, qual, ah, eles ensinaram vocês a fechar os olhos, na hora de orar, na hora da suposta bênção, na pseudo bênção, porque se estivessem com os olhos abertos, eles veriam o que que tem na fuça deles, no focinho deles, na hora que eles fazem aqueles rituais deles, aí vocês iam ver, iam ler, os pensamentos deles, se abrissem os olhos, eu ensino agora, e ensinei arruinando, com os olhos abertos, e invocar o Pai, olhos abertos, em direção infinito, a hora da bênção, a hora de ficar com os olhos abertos, para receber a bênção, meus filhos, porque os olhos são janelas do Espírito, se fechais os olhos, na hora de orar, fechais a janela, através da qual poderíais receber as energias do Pai, estabelecer a simbiose com ele, abri vossos olhos, na hora de orar, invocar o Pai no quarto, a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, ele vos abençoa, e vós então caminhareis sobre a terra, mesmo nesses dias tumultuosos, em cornes, sob a proteção do artista. Guilherme Feldens, do Rio de Janeiro, as marcas dos estigmatizados, vêm de onde? São uma farsa? Bom, as marcas dos estigmatizados, elas vêm da necessidade que se cumpra o que eu disse, que haveriam prodígios, não deixam de ser um prodígio, o demônio faz prodígios, e eu sei de pessoas que produzem marcas em seus corpos para poder sobreviver da forma mais sem vergonha possível. e tem outros que já vêm por motivos carmáticos com marcas, com estigmas. eu conheci um cidadão, eu conheci um cidadão, eu conheci um cidadão que ele era estigmatizado, ele falou comigo, eu conversei com ele, tudo lá em Curitiba, e que aquele cidadão tinha marcas que ele só perderia, eu falei, pelo dia que ele falasse que viu quem sou que me encontrou, ele nasceu na Itália, e que ele tinha marcas adquiridas quando ele esteve produzindo-as em mim. e eu encontrei um outro cidadão no Rio de Janeiro, em Copacabana, que foi até horrível o meu encontro, e ele veio com muito ódio na minha direção, ele disse assim para mim, até o meu discípulo disse, como é que pode? ele veio com muito ódio com um braço só dizendo, olha só, tu que és culpado, eu perdi meu braço, porque esse que eu usei para ter chicoteado em dois mil anos, e passou por mim com muito ódio, e eu falei, meu Deus, entendeu? e conheci um outro também, que disse e eu vi que ele não estava mentindo que eu estava até hospedado na casa dele, que ele tinha sido o comandante, o encarregado de me aceitar, mas são coisas e coisas, eu compreendo a pergunta, se façam as perguntas, mas cada caso é um caso, eu não posso dizer que todas as marcas são assim, que as marcas de estigmas não são como marca de Coca-Cola, como é que é aquele remédio que é, que não é o... o acervo? não... genérico genérico são marcas genéricas meus filhos, pronto, tenha dito! Ione Leopoldo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul por que quem faz coisas erradas, roubam, matam, são sempre privilegiados, tem dinheiro, vivem bem, viajam, os que trabalham dia por dia nunca tem nada, o sol não nasce para todos, por que uns brilham mais que os outros? creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, tenho fé, confiança, trabalho e sou honesta, peço-lhe uma graça, uma oração, se eu estiver errada peço desculpas, tenho seus livros e sou devoto a ti. Bem filha em primeiro lugar, por conta da oração que ela pediu na hora que eu pedir ao Pai a benção, coloque as mãos assim e eu peço ao Pai e a benção chegará em ti. Agora respondendo a pergunta que ela fez, sobre por que que ela deve assistir, ver para televisar as coisas que acontecem no mundo, deve ver na cidade dela, que as pessoas que ela se referiu, que obtêm lucros ilícitos, que vivem, digamos, nababescamente enquanto que ela trabalha, serve, vive honestamente, ela tem que primeiro lembrar, minha resposta é, perceber, observar se essas pessoas são felizes. Exemplo, aqui no Brasil, quantos donos de igrejas, donos de igrejas, que a lei Luís Santo de Jesus tem poder, adquiriram rádios e televisões no Brasil todo, e eu podia dizer, eu podia dizer, poxa, eles que são, falam no meu nome antigo, obsoleto Jesus, são ricos, eu, cultivo minha sandália, vivo minha, mas eu, a minha riqueza que eu tenho, eles nunca terão. então, aí que eu quero dizer para essa minha filha, que me ouve lá em Santa Cruz, que ela tem que compreender, que se ela trabalha, honestamente, vive honestamente, então ela bota a cabeça no travesseiro e dorme, honestamente, dorme serenamente, e que se aquelas outras pessoas, que ela está se referindo, que ela vê pela mídia, que vive, como tem, claro, nós não precisamos, nem citar, não dá nem para citar, né, os políticos, que, né, agora mesmo colocaram na cadeia, aqui em Brasília, onde um deputado, ele está preso, e ele continua deputado, mas está preso, né, então ele foi preso por, por orar, por viver, orar, né, todo mundo sabe porque ele foi preso, então muito bem, então ela, a pergunta que eu faço para ela agora, se esse deputado foi preso, dorme igual a ela no travesseiro, então a resposta está aí, porque o Rui Barbosa falou isso nos tempos dele, que dá a impressão que é vergonha ser honesto, etc, quem quiser pode achar lá do Rui Barbosa um depoimento muito coerente, aliás, muito equilibrado, muito inteligente, mas só que como existe a lei do cargo, e como existe a lei divina, que a lei do carma é um item da lei divina, então, só o fato dela, ainda bem que ela disse, Senhor, estou errada, me perdoe e tal, que o Senhor era lhe perdoá-la, porque só o fato dela preocupar com isto, é senão que ela não está satisfeita com a bênção que Deus deu para ela e dar um bom emprego para ela, ela deve ter certamente um lugar no emprego na cabeça, então ela confia no Senhor, digo-lhe, filha, que o Senhor, Ione, não, Ione, tem aqui também, aí, digo, confia no Senhor, que Ele vai te mostrar que tu és mais rica do que essas pessoas que estás te referindo, se tu pode tranquilamente ter o teu trabalho, se pode colocar a cabeça no travesseiro e viver em paz, porque ambição desenfreada de querer ter tudo, quanto mais uma pessoa possui de bens materiais, hoje em dia, menos ela pode dormir, por incrível que pareça, é, porque aquilo que eu queria chamar a atenção a todos que me ouvem, aquela pessoa a quem tu inveja, antes de invejar, verifique primeiro se ela é feliz, antes de dizer, ai, mas como é que pode, fulano tem dinheiro, tem iate, viaja, etc, e eu trabalho aqui e não tenho tudo isso, procure primeiro, antes de indagar, descobrir se essa pessoa é feliz, se o sorriso dela é verdadeiro, ou se ela sorrir para não chorar, é, nos tempos atrás, esse assunto podia me levar longe, mas eu vou abreviar aqui, né, que a felicidade não está, ah, dinheiro não traz dinheiro, não, dinheiro não traz dinheiro, mas pode, o dinheiro pode ajudar, porque também a falta dele gera muita felicidade, é claro, mas ela disse que ela trabalha, é o trabalho dela, então quer dizer, ela tem, né, então agora, dinheiro não traz felicidade, mas pode manter, fazer, contribuir com a manutenção da habilidade, se a pessoa conseguiu uns momentos felizes, agora dinheiro, em excesso de dinheiro, muito dinheiro, gera muita preocupação, gera até a necessidade de se fingir de feliz, a necessidade, vocês sabiam, quem quiser vai conferir, nas colunas sociais, não sei como é que está hoje em dia, antigamente, lá o Ibrahim Sueli, lá no Rio de Janeiro, na revista Manchete, aparecia lá, com aquelas peluas todas lá, sorrindo, vai investigar bem, se ela tinha motivo para sorrir, vai investigar bem, porque que elas sorriam, eram enfermidades disfarçadas, em tecidos caros, muitas vezes, depois elas saem de cena, e vinha só a coluna do necrotério, dizendo que elas morreram, entende? Então quer dizer, a felicidade é uma questão muito relativa, às vezes você pode ser feliz por um segundinho, uma felicidade indescritível, e outros estão a vida inteira lutando, buscando a habilidade, só o fato de uma pessoa buscar, buscar, lutar, lutar, a vida toda, em busca de bens materiais, para ser feliz, depois ela descobre, um dos maiores castigos, que tem reservado para aqueles, que ficam obsessivamente atrás do ouro, 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 dinheiro, 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 ficar rico, é que depois ele tem o desgosto de ver, lá no final da viagem, que aquela fortuna toda que eles ganharam, vai ser usada por um desconhecido, por um desconhecido das filhas, ou por uma desconhecida, um gênero, ou uma nora. Ainda concluindo, já que eu falei inglês, me lembrei do Onassis, é, Aristóteles, eu vou passar o horário do intervalo para falar do Onassis, Aristóteles Onassis, um dos homens mais conhecidos do mundo, primeiro ele foi muito feliz em Buenos Aires, quando ele era apenas um telefonista, e dali de Buenos Aires ele ficou rico, riquíssimo, comprou os navios que sombraram, os carros da última guerra mundial, ele ficou muito rico, um dos maiores proprietários de frota de navio do mundo. então ele amealhou uma fortuna, pagava preços de ouro para os frota, mostrar ele sorrindo, para esconder a tristeza dele, e assim ele viajou o mundo inteiro, e todo mundo via, muita gente invejava ele, ele tinha um único filho homem, Alexandre, quando o filho dele sofreu um acidente aéreo, em 1973 mais ou menos, por aí, Caio disse para mim, assessoria, que agora ele ia ter câncer, e não deu outra, aí ele ficou com câncer, e num hospital lá em Paris, lógico, num hospital de luxo, ele fez o testamento dele e tal, ele deu para, ele tinha casado, por motivos políticos, com a ex, com a viúva Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e daí, porque ele queria impor os navios dele nos Estados Unidos, não deixaram ele, casou com a viúva lá, para poder botar a bandeira americana no navio dele, então daí ele, lá em Paris, na hora da, de ver que tudo aquilo que ele era mais feliz, quando ele era telefonista em Buenos Aires, ele, despediu-se, a viúva despediu-se dele, para entrar em Nova Iorque, o testamento estava tudo resolvido, aí na última hora, ele teve que chamar de volta o tabelão, para renovar o testamento, porque ele tinha dado uma ilha, que ele tinha lá na Grécia para ela, como ela abandonou ele no rei de morte, ele tirou de volta, olha só o que tu fala, para fechar a história, só para ter uma ideia, toda aquela fortuna dele, meus filhos, nem para a filha dele não ficou, nem para a filha, porque a filha morreu também, logo em seguida, e ficou com uma neta que ele não conheceu, neta que era filha de uma argentina, então uma neta dele hoje é rica, viável, fazendo trabalho, mas que ele nunca viu, eu estou dando um exemplo, para responder para aquelas pessoas, que pensam, que dedicam a vida inteira, procurando só ouro, 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 por isso que eu falei, eu sou coerente com o que eu falei, guardar tesouro no céu, onde a traça, nem a perrugem, toma conta, a traça pode ser um gênero, entende? A traça pode ser uma nora, entende? Pense bem, desfrute tua vida, tudo o que puderes fazer, com aquilo que Deus te deu, e não te preocupe com a forma que os outros, tem o lucro, a riqueza, entende? Pense em ti, em Deus primeiro, e depois em ti, e agradeça todos os dias, se ele te deu saúde, se ele te deu um meio de sobrevência, com dignidade, e não te preocupe, filha, ou filhos que estão vivendo, como é que os outros obtêm o lucro deles, preocupa-se contigo, e com estar em dia com o Senhor. Por hoje, esse assunto é muito longo, eu não vou dizer, ao ir, da palavra desses defuntos, todos, mas são exemplos, até ele é citado, esse, o nasce no livro, onde eu explico sobre a vacina de cáncer, é que a realidade, isso serve também, eu falar tudo isso agora aqui, para aqueles que estão, esses dias, eu vi um comentáriozinho jocoso, que eu podia estar, tendo problema de, como é que é mesmo, de te alzir lá, de Alzheimer, sei lá, para saber, que todos aqueles, que pensarem isso de mim, correm um grande perigo, é bom que saibam, tá, e que evitem fazer comentáriozinhos jocosos, nesse programa aqui, como que eu estou aqui falando, porque eu ficaria sabendo sempre de tudo, e daí chegaram um dia, se continuarem fazendo comentáriozinhos, todos aí, que eu digo, bom, vou responder as perguntas que me fazem, por internet, por e-mail, por face, e, porque não, inclusive, é outra coisa que eu quero dizer, para os que estão me ouvindo agora, que, desagrada muito o meu pai, que quando eu estou falando aqui, as coisas dele, as coisas importantes, uma pessoa está me ouvindo atentamente, chega um peru de fora, interroga ela, e daí ela para de ouvir, aí depois, a vida corre muito rápido, ela pega o filamento, sabe por que chegou um peru, um peru laranja, uma perua laranja, mandado, então estou falando, que eu fico sabendo de tudo, uma vez eu estava dando uma entrevista, lá em Fortaleza, no ar, ao vivo, por telefone, ele até deveria estar comigo lá, ainda não mora, aparece, o radialista diz assim para mim, ah, agora vem um fulano e tal, que ele é formado nisso, mais nisso, daquilo, ele é pós-graduação, em doutorado e tal, tal de comunicação, ele é o padre fulano e tal, daí o gaiato entrou no ar, o sem vergonha, e quando ele falou para mim, começou a dizer, ah, meu filho está dando interesse para o jornalista aqui, não estou aqui para falar, com pessoas que vieram encomendadas, com espiões, tchau, pedir uma benção para o povo, e tchau, saiu fora do ar, ficou lá, fez um panaca, porque o indivíduo, foi tão ingênuo, que ele anunciou, que o fulano e tal, estava indo para lá, porque queria fazer uma pergunta para mim, eu não queria fazer uma pergunta para mim, eu queria impedir-me, de continuar a falar, e como eu não estou preocupado, enquanto me deixam falar, eu falo, muitas vezes, tem uma entrevista na televisão, em São Paulo, onde eu vou, que às vezes estou lá na entrevista, quando começam a tentar me impedir, eu fico olhando assim só, porque eu só falo, porque se Deus permite que alguém tente interromper a minha fala, é sinal que ele considerou que eu terminei a minha aparição pública, não tenho pressa, não tenho necessidade de falar, não tenho, tenho sim necessidade de cumprir a vontade do meu pai, a missão que ele me confiou, e como é ele que me mandou, eu sei que ele sempre me dá os meios, as coisas acontecem, ele abre os caminhos, e também sem interpretar, porque o reino de Deus é um magnético reino de sinais, luz e energia, e eu interpreto sem interpretar quando chegou a hora de parar, e daí eu falo, ah, mas por que não falar mais? Uma vez um cidadão apresentado em São Paulo fala, e eu falo, não, não tenho o que falar, já aconteceu isso, meus filhos, então porque quando eu vejo que os ouvintes não estão preparados para me ouvir, e eu sei que quem está me ouvindo agora, que escuta de sua casa, vai marcar esse horário para me ouvir, é porque precisa saber, e eu tenho gosto de ensinar, e os outros são os outros, tenho todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltando pessoal, a próxima pergunta é do Márcio Stock, de Guaratinguetá, São Paulo. Ingrid, poderia esclarecer uma dúvida? Tu mandas orar no quarto com a porta fechada, mais horas em público, pode explicar essa aparente contradição? e eu falo bem aparente contradição, aliás, falando isso, me falaram alguma coisa de contradição, que eu tenho que falar, não sei se é uma pergunta que tem aí, não é? Eu sei que não, coisas me falaram sobre isto. Voltando lá então, vamos direto, acho que acaba em breve, né? Pois é, então bota... Pois é, não existe contradição nas coisas do Senhor, não, preste atenção meu filho, eu recomendo que ore no quarto com a porta fechada, né? Para tu ter aquele coloque, aquela intimidade com o Pai, e ninguém se meter, é só tu e ele. Agora eu invoco o Pai em público, como é que tu querias que eu fosse dar bênção para milhares de pessoas no quarto com a porta fechada? Então, ficar dia e noite, entrando um e saindo outro, não dá, né? Então, coerentemente, inteligentemente, há de compreender que eu tenho que invocar o Pai em público, porque no caso, eu não estou orando ao Pai por mim, quando invoco ele em público. Por mim, eu sempre oro no quarto com a porta fechada. Eu estou invocando ao Pai para partilhar com os filhos que eu amo, os filhos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir as bênçãos do Pai. Aí, não tem outra solução do que ser em público. Como agora, no final do programa, eu vou invocar o Pai, e não no quarto com a porta fechada, reitero uma vez mais, não estou orando, estou invocando ele para uma bênção. A minha oração pessoal, e pode ter certeza que eu faço várias vezes por dia, e a minha literatura nem é tão comprida, aquela que eu faço com meu Pai na minha intimidade, que eu nem vou fazer em público. Então, daí, há muitas décadas que eu faço. Então, eu queria explicar isso, que não há contradição. é, inclusive, um mistério que todos saibam, que, às vezes, uma coisa parece, foi agora, eu lembrei que aquela pergunta que me falaram antes, vai botar no ar? Sim, que para de contradição, que é para eu não deixar para o dia, não vou protelar, porque aí, eu logo explico para todos, o que parece contradição. esses tempos, já uma pessoa me perguntou, aí, no tempo, que eu dizia aí, que me não pode haver erro. Claro, que as pessoas ficam, conjeturando, e correndo perigo, de pecar, por equívoco. Então, eu deixo bem claro para ele, para o Márcio, de Guatinguetá, que não há contradição, que eu invoco o meu Pai na minha intimidade, é que nem discípulos podem entrar ali, e eles sabem disso, sabem respeitar. Então, tem um local aqui, chamado Sacrário, que é onde, aliás, quem deu esse nome foi o Simão Pedro, que Deus tem em Santa Paz, e que é onde eu, geralmente, invoco o meu Pai. Está claro isso? Está. Então, vamos para dentro. Andréia, de Brasília, Inri, em Mateus, capítulo 5, versículo 17, está escrito, Não julgueis que vim abolir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas sim para os cumprir. Como conciliar isso, com o fato de o Senhor poupar Maria Madalena do apedrejamento, previsto pela lei de Moisés? Não seria uma contradição? Está aí, por isso que eu disse que essa pergunta que me trouxeram antes, essa pergunta aí, é importante que seja respondida, porque muitas pessoas podem cometer um grave pecado ao pensar que aí tem uma contradição. Até falarei depois de outras. Então, quando eu disse, eu não vim para abolir a lei, sim para cumpri-la, eu estava falando exatamente o que era a minha missão aqui na Terra. E no que consiste cumprir a lei? Primeiro, se não cumprir o que estava previsto, já nos tempos de Isaías e de Daniel, que eu viria como Messias. Segundo, quando eu falei, já que ele falou que podia haver contradição, mas assim, aquele de vós, que tiver sempre cara, tira a primeira pedra. Vejam bem, estou lá no local, chega uma turma, trai uma mulher pelo cangote, então, essa mulher que foi agora mesmo apanhada em adultério, eles queriam me pular, ver se eu tinha, qual era a minha saída. Entenderam vocês? Então, Moisés, na lei, diz que apedrejemos estas tais. O que diz tu logo? Pode ver, se alguém examinar as escrituras, que eu parei um pouquinho para pensar, terras cunhei no chão, e depois disse, aquele de vós, que estiver sempre carregadinho em primeira pedra. Então, vamos ver como é que fica a lei. Se a lei diz que tem que apedrejar essas tais, vejam bem, se eu não cumprir a lei, que eu disse que aquele de vós, que estiver sempre carregado, tira a primeira pedra. Então, quem tivesse agora cometer a injustiça, de alguém apedrejar com o pecado, aí sim, é violar a lei. Notem bem, meus filhos, que meu pai me inspirou, que eu dissesse que aquele que tivesse sempre carregado, aquele que tivesse pecado, podia ser um juiz, e limar para executar a lei. Eu não tinha ninguém, cada um foi jogado nas pernas no chão, e eu só pude falar isso, porque eu sabia que havia vivido no meio deles, nos tempos dos 13 aos 30 anos, onde a Bíblia não diz onde eu estava, e eu estava comendo, manteio mesmo, até primeiro separado mal do bem, como estava previsto em Isaías 7, versículo 14. então quando eu disse, aquele de vós que tivesse pecado, tirado primeiro, não tem bem, que eu não disse para violar a lei, eu disse para que se cumprisse a lei, não tem bem, então não tem contradição. Aí tem a outra parte, em que disseram assim, César, é lícito dar tributo a César? De novo, ele mandou uma armadilha, daí ele disse assim, de quem é que finge aí? É de César. Então de César, que é de César, já que a moeda era dele, e é Deus, o que é de Deus. Eles estavam sempre querendo montar uma filada contra mim. Daí veio outro, no meio do povo, e disse assim, Mestre, Moisés nos deu carta de divórcio, e que ele disse, eu disse que o homem não separa o que Deus uniu. Aí quer dizer que eu violei a lei? É que eu fiquei contra a lei da carta de divórcio? Não. É apenas que disse que o homem não separa o que Deus uniu, porque aqueles que estão unidos por Deus, não carecem de carta de divórcio. Que as uniões feitas por Deus, são uniões espirituais, o amoroso vínculo espiritual, o amoroso relacionamento espiritual, daí não existe na face da terra, ninguém capaz de separar. Porque mesmo que separe o corpo, então não carecem de carta de divórcio. O espírito continua unido, porque aqueles que Deus uniu. Então, de novo, pode interpretar equivocadamente como uma contradição. Mas em todas as minhas manifestações públicas há dois mil anos, eu fui odiado, muito odiado, pelos donos do cabresto da época, mas em nenhum momento entrei em colisão com meu pai, em nenhum momento, em nenhum momento eu contradisse a lei. Eu vim cumprir a lei, mas só cumprir a lei qualquer um poderia cumprir. A minha missão realmente era interpretar a lei. E foi o que eu fiz. Todos aqueles três anos que eu estava lá, podem ler na Píblia, eu estava ali para interpretar a lei. Aí tem que inventar um monte de mentiras sobre mim, porque eu só respondo pelo que eu falei. Eu não respondo pelo que disseram de mim. Tem muitas fantasias. Imagina que tem uma parte lá que diz que eu abri a boca, de um peito onde abri a boca, de um peito tirado dinheiro para pagar o tributo. Isso é mentira. Se isso fosse verdade, eu teria dado dinheiro falso. Isso é mentira, meus filhos. Aí é que está. Foi que se tiveram que inventar muitas coisas, agora mesmo eu estou aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. Daqui umas décadas, quando eu for partir para o Pai e de volta, muitos poderão inventar coisas aqui, sabe? É bem provável que alguém vá dizer até que eu vim num disco voador para cá. Entende? E daí? Crê quem quiser. Para isso Deus tem um sensor. Ele instala um sensor no cérebro, no sistema de cada filho dele, para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. E aqueles que estão órfãos da espiritualidade, aqueles que se deslumbram diante de um falso profeta, por exemplo, merecem ficar encabristados com o status evangélico, a mercê do lobo montado no dorso dele. É óbvio. Até porque não levaram em conta que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos enganem, porque muitos virão em meu nome, farão rodeios, enganarão muitos, até os eleitos se possíveis fossem disso. E eles vieram em meu nome antigo, Obsolete Jesus, e enganaram como poderes testemunhar. Aqui no Brasil, tem mais de mil igrejas cristãs, ditas cristãs. É! E vai perguntar para qualquer dono de igreja, como esse aliás, mais recentemente eu vi, que prenderam um lobo, um gorduchinho lá em Espírito Santo, que foi numa igreja 40 anos atrás. Prenderam ele, prenderam uma turminha dele lá. Tudo graúdo, tudo com casa de luz, mansões, tudo. Em nome de Jesus, toda essa riqueza que eles amelharam em nome de Jesus. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus que eles... Agora, ainda bem que meu Pai bondoso me deu um novo nome para eu não ter que me misturar com essa corja. Meu Pai me deu um novo nome, quer dizer que só segue eles quem quer. Para isso que meu Pai mandou, aí eu passei por um processo de falsidade biológica, que se adaptou 15 anos na Justiça Federal no Brasil, para que ficasse provado que meu novo nome é Henri, Henri Cristo. Está na Bíblia previsto. Então, quero deixar isso bem claro. Que quem quiser se desiga, faça um bom proveito, se misturem, se labusem. É! E quem quiser também se arrodilhar diante da Meritriz do Apocalipse 17, faça um bom proveito. releia o Apocalipse 17, vê em que lugar geográfico ela se situa, a Meritriz. Leia e releia até entender. Então, Consumato... S. Roberta, de Campinas, São Paulo. Quero saber se o Henri já teve contato com extraterrestres, e também por que eles nunca aparecem em público? Bem, é que tu não... tu não quer ver, eu estou aqui ó, está me vendo aqui? Eu sou extraterrestre, eu não sou desse mundo. Eu vim aqui, voltei como havia prometido, e não quero te fazer contato com extraterrestres, porque eu sou extraterrestre. Podem achar irônico isso. Mas já há dois minutos eu falei, eu não sou desse mundo. É... Eu vim do Pai. Agora, outros tipos de extraterrestres não existem que vêm aqui. Sempre fica provado que é frango. Porque aqui na Terra, terráqueos só podem nascer aqui na Terra. E extraterrestres parecidos com os terráqueos que nascem aqui na minha Mãe Terra, do ventre da minha Mãe Terra, até agora ninguém me pareceu. Por quê? Porque é fraude. É mentira. E prestai bem a atenção, meus filhinhos, vós que viveis disputando, deslumbrando com os luxos e os prazeres da vida, prestai muita atenção que a vossa Mãe Terra está pacientemente esperando-vos para o reencontro físico da renovação. Inevitável. Inevitável. Caminhai sobre a Mãe Terra com bastante carinho, lembrai-vos que é ela que é vossa Mãe. Extraí dela o vosso sustento, lembrai-vos que um dia ela não tem pressa, ela está vós esperando para aquele reencontro místico da renovação. É, meus filhos. Pensai nisto. Pensai nisto. Pensai nisto. Uma solução da minha empresa para conter a explosão demográfica. A explosão demográfica, meus filhos, a melhor forma de conter a explosão demográfica é a conscientização das leis naturais, como é que ela funciona, como é que funcionam as leis naturais. Agora mesmo eu fiquei sabendo que tem aí no Congresso, de onde fui expulso, em 1998, um projeto para legalizar, eu fiquei horrorizado, abismado, que querem decretar através de lei que o esperma fecundado já tem direitos iguais aos habitantes da terra. Uma coisa assim, o projeto do nascituro, uma coisa tão absurda que... Estatuto do nascituro. Estatuto do nascituro. Isso é uma menina, tem minha vida. Então, está aí. Esta aqui é uma coisa, em vez de pensarem seriamente, em... Seriamente nessas milhares de mulheres, de meninas e mulheres que morrem anualmente, por interromper a gravidez com uma agulha de crochê, em vez de pensar nessas coisas e pensar seriamente em proteger os seres que habitam sobre a terra, estão querendo qualificar ou legalizar um sêmen quando ele foi fecundado. Inclusive, uma perguntinha que eu queria jogar no ar para todas essas pessoas, como é que se chama, como é que é o crime quando a pessoa mata muita gente uma vez só, como é que é? Genocídio. Genocídio. Então, para estas pessoas, que estão andando um pouquinho mais para trás... Esses nobres, esses ilustres legisladores que estão querendo apresentar um projeto deste, andando um pouquinho mais para trás, eles vão apresentar um projeto ainda também, depois desse aí vem um projeto, para qualificar de genocídio todos os masturbadores. Eles vão criar um projeto depois desse aí, só falta daí esse outro. Qualquer jovem que for flagrado, que for alguém testemunhar que ele se masturbou, ele vai preso por genocídio daí. E vão começar a incriminar pelas paróquias, né? Sim, começaram, claro, pelas paróquias, pelas casas dos chamados prelados, né? Então, quer dizer que aí, prestem atenção, meus filhos, como a insanidade está criando corpo. Então, depois de declarar crime, a eliminação de um... como é que é um... Embrião. Embrião. Obrigado. Então, depois de declarar crime, a dissolução, a dissolvição do embrião, é óbvio que esses nobres, esses ilustríssimos e inspirados legisladores, também apresentarão projeto de lei para incriminar, imagina, equiparando então um jovem masturbador com um promotor do holocausto da Alemanha. Então, é a mesma coisa. Imagina, quando dá para calcular quantas vidas são ceifadas numa só matada de vendivias. Eu sei. É porque eu sei que os jovens começam por aí. Eu sei. Então, calculem, meus filhos, onde é que vamos parar, hein? Onde vamos parar com esses nobres legisladores que se prestam em vez de cuidar das milhares de crianças passando fome, crianças que estão morrendo à míngua. Em vez de cuidar disto, eles estão se preocupando em aumentar a produção de crianças desamparadas. Estão preocupadíssimo em aumentar e criar leis para aumentar a produção. Depois podem apresentar um outro projeto também dando prêmio, como já tem prêmio para quem não é preço, mas tem projeto dando prêmio salário para quem produzir embrião. E aí, fechou. Aí diz que esse estatuto do Nascituro, ele pretende proteger as mulheres vítimas de estupro. Pois é, aí os estupradores estão pedindo para Deus. Se depois, diz que depois do Nascituro, criaram só depois um projeto para proteger as mulheres que foram estupradas, e por último, daí também um salário, digamos, de aposentadoria para os estupradores que fizeram o serviço, que fizeram produzir os embriões que geraram a justificativa desta lei. Bom, nada mais dá de claro. Olha, meus filhos, por isso não me deixam falar, viu? Eu, quando cheguei aqui em Brasília, em seguida lancei um plebiscito para que me deixasse falar uns três horas, não sozinho, mas sendo indagado por jornalistas. É óbvio que isso não seria bom, né? Imagina só um índio falando três horas ao vivo em rede nacional, sendo indagado apenas por jornalistas. Imagine! Seria um absurdo, né? Então, logo, esse plebiscito foi abortado antes dos embriões, né? Pelos nobres seres pensados. Imagine, deixam ele falar. Isso é um absurdo, é um crime. Deixar um monstro desse se manifestar, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra se ele falar. Todos os nossos planos de enriquecimento ilícitos, todas as nossas sem-vergonhices, nossas maracutaias seriam desnudadas em público. Imagina, deixam ele falar. Nossos projetos de enriquecimento através da procriação desordenada, nossos projetos de arrecadação em nome de crianças desamparadas. Seria o fim? Ah, não! Não deixem ele falar. Aí tem uns que pensam que quando eu vou num programa de mídia de humorismo, né? Ah, mas por que que ele só fala nesses programas? Que, para mim, os programas de humorismo são os mais sérios que existem. Porque, para mim, esses programas considerados pelos mestres de sério, são os maiores, os programas mais humorísticos que existem, que me daria vontade de rir se não me causasse dor, piedade. São esses programas que considerados sérios pela sociedade. Quando tu vê um inimigo chegar lá e se arrumou a gravata toda para ir lá, jogou uma panaceira, abobrinha na orelha dos espectadores. Esses são os programas de humorismo. Quando tu vê descaradamente que se esforçam ao máximo para esconder a verdade, quando tu vê eles lá se esforçando para encobrir... teve agora uma verdadeira avalanche de verdade que veio para a rua e não puderam mais esconder, né? É, esses dias o povo foi para a rua, né? E daí não deu para esconder. Eu queria ver daí. Aí sim ficou provado que aqueles são programas de humorismo, esses que se consideram sérios, que ficaram sem voz. nada mais eu tenho. Ainda só uma coisinha só para fechar, já que eu estou falando desses assuntos, né? Vejo tanto falar em violência, tanto falar em leis para coibir a violência, em leis para isso. Por que não? No plebiscito não agrega. Primeiro de tudo, voto facultativo. Segundo, por que não perguntar no plebiscito se não era viável fazer equilíbrio na sociedade? Uma vez que os profissionais do crime têm armas, não era um equilíbrio se devolvessem as armas para os cidadãos de bem, como lhes foi solupiado com promessa de pagamentos, né? Então, analise bem se não há um desequilíbrio nisto. já que os profissionais de crime já levam a vontade de não precisar fazer porta de água, né? É. Então, pelo menos 10 direitos ao cidadão comum também. O cidadão honesto, trabalhador, que eu tenho certeza que o cidadão honesto trabalhador não vai querer usar a arma indebida, não quer, que é só se defender. Então, é a pergunta que fica no ar, né? Se vier um plebiscito, que tal perguntar se o cidadão honesto trabalhador, depois de passar por um treinamento na polícia, não poderia ter o porto de água dele de novo, como era outrora. Pergunta que fica no ar, né? Já que os profissionais do crime já têm a vontade de não precisar de porta de água, ou algum deles tem porta de água, não sei, já viu alguém deles? Não. Então, já... Nem registra os anos. Ontem mesmo eu vi na televisão, não lembro mais se foi na televisão, eles estão querendo fazer greve, porque tem lugar que eles não podem mais passar, e eu sei a omissão, porque eu dormi nos postos de gasolina muitos anos, quando eu viajava, de motorhome, e ainda na Kombi também, não é? Então eu sei como é que é a vida dos caminhoneiros. Então eu sei que eles transportam comigo. Onde é que eu vi? Quem me mostrou antes? Foi ontem ou hoje, uma coisinha. Foi? Eu que lhe mandei. É. Em que lugar na Ué? Estava falando na internet. Na internet. Bom, na internet. Então eles disseram que aumenta o preço da comida, tem que aumentar, porque eles são apanhados. Assim não é mal o cara de pau. Eu vi o depoimento dos caminhoneiros dizendo assim, é, a gente chega, os bandidos moram na beira da estrada, já moram ali mesmo, né? Eles param o caminhão, a gente tem que vir descarregar a carga, a gente fica ali, eles armados, e depois a gente fica sem o cara. Eu vi o depoimento dos caminhoneiros. Agora adivinha, se o caminhoneiro tivesse direito ao porte de arma, se ele tivesse direito a ter um portador, uma arma com porte, se eles iam ter essa ousadia de parar o caminhoneiro sem mais nem menos. Então, existem dois pensos e duas medidas, né? Eu me recuso a crer que as autoridades que promoveram aquela campanha de desarmamento estivessem com má intenção. Eu prefiro evitar que fosse um gesto ingênuo. Um gesto assim de precipitação. Não. Mas é difícil, do outro lado, entender como é que eles pegaram o dinheiro do erário público para pagar as armas, e eu vi armas até enferrujadas sendo pagas pela divisão, para desarmar o cidadão hordeiro e eles dos profissionais do que nem porte de arma não exigem. Vocês já viram pela mídia alguma vez uma autoridade cobrando o porte de arma de um profissional? Eu nunca vi. Não tem nada a ver com isso. Eu estou só falando já que vai haver um plebiscito. Se é que vai haver. Então, que não custava nada perguntar se não dá para fazer um equilíbrio assim, né? que os cidadãos trabalhadores também tira esse direito, depois de passar pela polícia, obviamente, passar por um processo de treinamento, mas que daí teriam direito ao porte de arma. Para ser igual a arma, não tinha o que teriam que dar também porte de arma aos profissionais. Eles não precisam, já têm suas armas. Só estou falando por cidadãos que chegam para mim, que reclamam, os caminhoneiros, como eu ouvi os caminhoneiros reclamarem de suas vidas ameaçadas, né? Então, é isto. Que Deus inspire as autoridades, ilumine os legisladores para que eles façam plebiscito, incluindo o primeiro item fundamental que é democracia plena, voto facultativo. Depois, os outros itens que faltam. E deixe por último esse negócio de incriminar os que se masturba, ou os que se masturbaram e fecundaram, né? Deixe isso por último, para mais adiante, tá? Tenho toda a minha paz. Laiti Yagami, de Minas Gerais. Contagem. A pergunta é... Os povos hebraicos copiaram as mitologias sumérias, pois os sumérios existiram muito antes que os próprios hebraicos. Muitos contos bíblicos são iguais aos contos sumérios. Exemplo, o dilúvio bíblico e o dilúvio do conto de Gilgamesh. A Bíblia poderia ser apenas uma versão refinada e arquitetada dos sumérios pelos hebraicos? A verdade é uma só. Em toda e qualquer parte da dimensão terrestre ou do universo, a verdade é uma só. Se existiram alguns povos, como eu sei, que tem até os Vedas, muitas coisas que a Bíblia fala têm a ver com quem ensinava os Vedas, com os escritos Vedas. Então pode-se pensar que Moisés andou copiando os Vedas? Não. Se na Bíblia tem coisas que coincidem com outras escrituras, porque as coisas das outras escrituras eram verdadeiras. E daí coincide que a Bíblia... É claro que a Bíblia é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas e metáforas. A verdade está lá no meio de tudo isto. Então, as coisas que eu já vi, tive a ocasião de perceber, pessoas já me enviaram 10, 15 anos atrás, essa mesma pergunta. Então, porque a verdade é uma só. Então, a verdade é da Quimeia, da... Como é? Quimeia, ele falou? É, Suméria. Suméria, da... Não importa de que lugar. A verdade é da China. É a mesma em qualquer lugar. O poder cósmico, ele é exercido, ele é sentido em qualquer lugar, independente da ideologia, da religião, da filosofia. O poder cósmico, ele é sentido, ele está... Porque Deus é onipresente, e ele está em todos os lugares, e assim também a verdade de Deus pode brotar em todos os lugares. Inclusive, até quando eu disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Eu não disse que outras pessoas não podiam conhecer a verdade. Mas, para ter certeza, eu tenho que falar comigo e eu queria dizer, isso é verdade. É isso que eu quis dizer. Você pode encontrar a verdade nos manuscritos de... Inclusive, der aí, encontra, do Burda, enfim. Mas daí tu vem e me pergunta isso aí. Claro, isso é verdade. Lá eu falo na reencarnação, é verdade. Então, a verdade não tem dono. A verdade, ela é. Entende? E eu disse a Daniela Reitano, uma vez mais, Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Qualquer livro que não tiver a verdade, pelo menos uns fragmentos, ele fica na prateleira do Pai senão. Ninguém quer saber. Até os escritos de Paulo, que ele foi o primeiro falso profeta, E ele mesmo confessou que é mentiroso em Romanos 3, versículo 7. Mas tem coisas que ele falou que são verdade. Independente de ele ter compilado de meus ensinamentos. Então, a verdade é universal. Ela pode ser vista. Eu já vi índio falando a verdade, sem ser cristão. Eu já vi criminoso, delinquente falando a verdade. Assim como eu já vi pessoas com aparência de... Até, inclusive, juízes, mentindo. Então, a verdade, ele é avasaladora. E ela não tem dono. O Senhor, meu Pai, o Supremo Criador, é o emissor da verdade. Ele é a verdade. Eu já disse para o Pilatos. Aí o Pilatos disse, o que é a verdade? Porque tu tem que discernir. Aí tu tem que discernir. Dentro do teu cérebro, do teu neurosistema, Tu tens que discernir se estás vendo a verdade. E o que é a verdade? Porque hoje em dia tem tantas maquiagens, Mas tantas, tantas e tantas e tantas, Tantas coisas maquiadas, tantos discursos maquiados. Agora, o discurso do malandro, do falso profeta, do mentiroso, É óbvio que tem que ter conteúdo de verdade, senão ele não pega ninguém. A coisa mais comum que eu vi na minha longa caminhada sobre a terra, Tô com 44 anos de vida pública, É uma pessoa enfiar com ela abaixo Umas dezenas de palavras verdadeiras, Aí quando o ouvinte desavisou, começou a assimilar, começou a se amar, Olha só o que ele me falou, daí ele enfia um monte de mentira e vai tudo junto. É como você comer uma fruta deliciosa, E se tu não tá no bem prevenido, tu não preste atenção, Preste uma porcaria junto e tu come igual e vai do teu estômago. Assim eu vi muito na minha longa caminhada sobre a terra, Porque eu sempre recomendo que as pessoas sejam diligentes, E o tempo tá, agora a verdade é que o relógio tá me avisando, Que o tempo passou, e os estômagos estão me avisando, Que é hora do almoço, e eu peço ao Pai, lembrando antes, Que na luz de meu Pai, Senhor Deus, que em mim eu continuo amando, Sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, Que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, Na medida em que se desiguaram. Agora todos os filhos meus, Tanto os chegantes, Quantos, integrando a compradia dos bem-méritos, Que quiserem participar, Eu vou invocar a senhora bênçãos que estão chegando, Lembrai-vos de estar com os olhos abertos, E com as mãos assim, não assim, assim. E o Senhor terá amará sobre vós, sua bênção. Traduzida em segurança, paz, serenidade e gozo para viver. O Pai, eterno e inestável, Deus infalível criador do universo, Das culminância do teu reino, Do trono do teu poder, Do alto qual teus dores temíveis, Tudo descobrem, tudo bem, Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, Porque tua, e tua glória, Para todo sempre, Pai, Que eu passei com todos meus filhos. Até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.